Olá amigos do canal Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje eu venho trazer para vocês pessoal mais uma delícia de pão caseiro que tem feito muito sucesso aí no canal, tá bom? Espero que vocês gostem da receita, ficou super delicioso pessoal, um pãozinho super macio, fácil de fazer e eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí na sua casa, tá? Dê uma olhadinha no pão caseiro, super delicioso que nós vamos fazer hoje. Olha que maravilha pessoal de pãozinho caseiro, olha esse pão você vai conseguir fazer aí com a qualidade pessoal de padaria, tá bom? É um pãozinho, olha o miolo dele, olha que pãozinho super fofo, com a massa super gostosa pessoal e muito fácil de fazer. Dá para você fazer para o face venda e também dá para você fazer para casa aí, economizar aquela graninha extra. Com essa época aí que temos que ficar dentro de casa pessoal, nada melhor que você fazer o seu pãozinho aí, o pãozinho da família. Olha só, que maravilha! Vale a pena você ficar ligadinho nesse vídeo, não vale? Então pessoal, logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Vem comigo! Bom pessoal, vamos começar a fazer a massa do nosso pão caseiro, tá bom? Eu vou começar aqui, ó, 500 gramas de farinha de trigo, tá? Já coloquei aqui na bacia, 500 gramas de farinha de trigo, muito facinho de fazer. Olha, estou colocando aqui 4 colheres de sopa de açúcar. Também vou colocar aqui, olha, meia colher de sopa de sal. Vou sempre misturando aqui, olha, para... Isso aqui é o tempero da massa, é o sabor que você vai sentir na hora que você for degustar, tá bom? Olha só pessoal, também vou colocar aqui, ó, apenas 5 gramas de fermento biológico seco, tá? O processo desse pão é um pouquinho diferente, tá? Nós vamos trabalhar com o descanso dele, tá bom? Então, é uma massa bem fraquinha na fermentação. Olha, misturei bem aqui. Agora pessoal, meia xícara de água bem quente, é isso mesmo, tá? Você vai dar um... tipo uma escaldada nele aqui. Meia xícara de água bem quente. Olha, não coloque muita água, pessoal, senão ele vai ficar um pão mais para solado, tá bom? Então, é só meia xícara, a medida da meia xícara é de 250 ml, tá? Coloquei só meia xícara, dois ovos inteiros. Vou colocar, pessoal, o equivalente a uma colher de sopa de essência de baunilha. Para terminar aqui e saborizar a nossa massa. E aí pessoal, uma xícara de leite, tá? Leite frio, leite normal, tá? Uma xícara de leite... Na verdade, a quantidade de leite aqui, eu coloquei uma xícara ali, mas coloquei 200 ml de leite, o certo. Sobrou um pouquinho, então vou colocar lá na descrição 200 ml. Essa massa fica um pouquinho para mole, tá pessoal? Eu não levo ela para a bancada. O processo de sovar ela, olha... Primeiro nós vamos dar aqui o primeiro descanso nela, tá? Olha, nem sovei, só misturei 20 minutinhos tampadinho aqui, ó. Tentei colocar essa tampa aí, mas ela não era dessa vasilha, tá? Vou trocar e vou deixar tampado. Você pode colocar um pano de prato, um plástico por cima, tá? Deixar bem abafadinho, 20 minutinhos descansando. Bora lá dar aquele salto no vídeo. Olha só, pessoal. Já descansou a massa, agora eu vou acrescentar o equivalente a 3 colheres de sopa bem cheia de óleo, tá? Agora, olha, coloquei aqui e o processo de sovar essa massa é um processo diferente, tá? Como ela é mole, você vai pegando ela pelas pontas e jogando para dentro, tá? Você vai fazer isso daí até soltar ela toda da vasilha e depois você vai ver aí o processo. Eu não sujo a bancada com esse pãozinho, pessoal. Ele fica muito gostoso e é muito fácil de fazer uma massa levinha para você poder trabalhar. Então, eu tenho certeza que não vai ter erro aí. Olha só. Depois que ela grudou, eu vou levantando ela, vou jogando ela e como se fosse jogando ela para dentro. Você vai fazer esse processo aí de 10 a 15 minutinhos, tá, pessoal? Fazendo isso daí, ó. Olha, batendo ela, jogando ela para dentro, jogando ela para cima dela, tá? Pegando pelas pontas, jogando para cima. Vai fazer esse processo aí e logo após, você vai deixá-la descansar mais 20 minutinhos. Essa daí já é para depois nós modelarmos. Olha aqui a massa molinha, ó. Tampei ela, vou deixar ela descansar mais 20 minutinhos e já volto, pessoal, que aí nós já vamos começar a modelar os nossos pãezinhos, tá? Para trabalhar com ela, você vai ter que ter um pouquinho de farinha de trigo, porque ela é uma massa mais para mole. Que aí, ó, você passa a farinha de trigo sobre ela e aí eu vou cortar aqui em três porções, tá, pessoal? Dá para você fazer bolinha, dá para você fazer tipo cachorro quente, tá? Eu vou modelar nesse tipo aqui, porque eu vou usar a forma daquela de pão de forma, tá bom? Para colocar o nosso pãozinho aqui. Dá para você fazer um pãozinho só e colocar no pão de forma também. Vai fazer um pão de forma grandão, tá? Fica à vontade aí na criatividade e no modelo do seu pão, tá? Na hora de abrir é isso aí, ó, pessoal. Eu abri ela de primeiro, vou dobrar como se fosse uma cartinha. Olha aí, fechei. Isso daí eu estou acertando para o nosso pão ficar bem certinho. Colocando sempre um pouquinho de farinha, tá, pessoal? Não pode colocar muita farinha, porque depois o pão não fecha, tá? Olha, só para não grudar, você vai abrindo. Vou abrir ele, olha, bem compridinho de retângulo e depois você vai vir apertando, olha. Vai dobrar, sempre mole os dedos lá na farinha que estiver grudando. Olha, e vem apertando as costuras dela para ele crescer bonitinho. Vai fazer isso com todos os seus pãezinhos, tá? Com as três bolinhas aqui, você vai fazer. No caso, se você fizer mais massa, vai modelar desse jeito. Se você quiser esse modelo aí que eu te mostrei, tá bom? Não tiver a forma do pão de forma, você pode colocar ele assim mesmo, ó, no tabuleiro. Apenas dar uma esticada nele, né? Porque aí ele não vai ter a bitola do pão de forma. Ele vai ficar mais compridinho aí. Você vai colocar no tabuleiro untado com óleo e vai ficar show também, tá? Olha só. Agora, ó, a minha forminha do pão de forma já está untada com óleo. Eu vou colocá-la aqui. Vou colocar as três bolas aqui, dando espaço aqui de dois dedos, uma para a outra, porque depois ele vai crescer bem, tá bom? Esse pão, ele desenvolve bem porque você trabalha ele bastante. O glúten dele fica bem macio. Olha só. Coloquei a outra aqui, vou ajeitando, olha, dou um espaço legal, porque ela vai crescer bem. E vou modelar a outra aqui e colocar, vou mostrar para vocês depois de modelada, tá? Depois de modelada, você vai levar para o último descanso, pessoal, que é até ficar quase no ponto de assar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, ela não chega a triplicar, mas ela fica bem, olha, quase chegou ao topo aqui da forma, tá? Vou pincelar com gema, pessoal. Vou levar, depois de pincelado com gema, para forno de 200 graus, forno de casa, 200 graus eu ligo de 15 a 20 minutinhos de antecedência, tá? Para ele chegar no ponto. E vou botar ela, essa forminha aqui, pessoal, perceba que ela está dentro de uma outra forma, tá? Eu não coloco ela direto na grade lá, porque assim ele acaba ficando queimado embaixo. A forma, no caso aqui, vai proteger o pãozinho para ficar com a casca bonitinha também. Vou levar ele para assar de 25 a 30 minutinhos, tá bom? Então, mais vale ficar de olho, tá bom, pessoal? Que tem forno que esquenta mais rápido e tem forno que vai mais lentamente, então fique de olho lá no pãozinho para ele não queimar. Olha aí. Vou levar para o forno e vou mostrar para vocês depois de assado. Depois de assado ele ficou assim. Olha que maravilha, pessoal, de pãozinho. Eu fiz uma misturinha, pessoal, de duas colheres de açúcar para duas colheres de água, pincelei no pãozinho para dar esse brilho aí, essa caldazinha rápida e ele ficou assim. Maravilhoso, pessoal, com essa casquinha adocicada e olha só como ficou o fundo dele aí, bem assadinho, ficou ótimo, feito em casa, pessoal, e eu tenho certeza que você vai fazer o mesmo sucesso seguindo as dicas aí da Escola de Salgados, tá? Está aí mais esse vídeo. Se você gostou, compartilha. Se você puder deixar lá o seu like, o seu joinha, você vai fortalecer o canal. Qualquer dúvida é só perguntar que eu vou responder para vocês. Se você é novo no canal e está vendo pela primeira vez aqui, não deixe de se inscrever porque tem coisa boa no canal aí. Clique no sininho, tá? Para receber todas as notificações que sempre que eu lançar um vídeo, você vai receber aí na sua casa, ok? Um beijão para todos. Um grande abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém